A CIDADE NO BRASIL É SHAR carry e o que quero, minha conta abaixo de zero, e só me resta como uma Escolhas como armas num alto, uma bala, ela quebra só causa, da causa do beijo de clauso Implausilou meu coração e disfarça Tao, Reiso da graça agora sou eu Quem vai lamentar e vejo ela passar, chama a Newton, Rico, sem palavrar Tem outro na contenção esperando se mostrar um alto, uma bala Se o tiro é cereteiro, nem com airtschaft Palavra na pasta da desgraça, o pior olho mágico de posto sádico Só ele pode olhar, mesmo que diamante e sangue é rigorante Precisa, mas se é muito, vários afogar Vários afogar, vários afogar Se é muito, se é muito, vários afogar Eu sei de ver você nadar, morrer na praia Vários sem noção, é sua missão Te vale a ilusão, tipo a ação, falsa sensação Não querem que você tenha cultura ou percepção Vivendo em um mundo surreal, achando ser um tal Ou desecar as ganas, mulher, poder Comendo o produto, consumo, abestruto, dó, duço Que conta, você inspirando o ego, você quer Mas você faz o que ela quer Puba, mata, se mata, garanda, sol, trapo todo o bolo Trago em um baseado, uma cheira, dana, carreira E tapete, estrago, sistema de compra, com cota e com bolsa Seja mais uma voz que ergoa e com força em boa Aqui não é as lenta, aqui não é pesquinha Eu sou o tom somente, mas uma voz apenas Apenas, apenas, apenas Eu sou o tom somente, mas uma voz apenas Apenas, apenas Eu sou o tom somente, mas uma voz apenas Apenas, apenas Mesmo distante, você tá aqui dentro Conquistou meu coração, nem precisou dar Me um beijo, bastou somente um olhar Sorriso sincero, hoje vivo um novo tempo Ficou com você, uma nova guerra Tá sentindo um arco esquerdo, enraizado Muda pra cá, o que sinto com você Prete nos leva pro altar O amor é muito incrível Se precisar de uma cama Ele se completa dia a dia O sentimento só luta Feliz e são Os que deles se alimentam Vem sua mensagem de manhã Muda perspectiva Muda perspectiva Então, é, pensamentos fluem Pensamentos se criam Pensamentos se criam Pensamentos se criam Pensamentos se fluem Pensamentos se criam Ha!